Tira aqui o Neto! Tira aqui o Neto! Tira aqui o Neto! Tira aqui o Neto! O que fizeram? Eu falei aqui, fizeram um auê com o Silvinho. A boa organização chegou no Corinthians com o rosto do Silvinho. Não, ele não é treinador, nem o Doriva, que por sinal, não adianta ficar fazendo assim, essas coisas que... Não adianta! Você não é treinador! E não adianta agora colocar que pode mudar o esquema em dois jogos, ela vai mudar o esquema. Vocês tomaram seis gols contra o Pearol. Vocês tomaram mais dois contra a equipe do Palmeiras. Foram os outros quatro, né? Quatro gols. 4x0 foi no ano passado. Aí tomaram mais quatro. São dez. Aí tomaram mais três do Atleta e do Aniense. São treze gols. E com os treze gols, eu perco. O Paulista quer uma teta. A Sul-Americana quer outra teta. Aí eu veio o Duílio, dizia pra vocês da imprensa branca, amarela, preta, azul, porque sempre teve esse preconceito. Não tem cor. Não existe isso. Aí nós, três milhões e meio. Por que três milhões e meio? Sabe por que três milhões e meio? Porque você contratou quem? O Otero. Você contratou quem? O Casares. E mais, Alessandro. Quando você veio pro Corinthians, e você como jogador famoso, é ídolo. Você tem um busto pra você aí, como foi do Vladimir, merecidamente. Quando você veio e foi campeão de 2017, não foi você que montou o time. O time que você montou foi em 2018, que quase caiu. Só que vocês torcedoras não lembram disso. Eu lembro por quê? Porque eu sou corinthiano, pô. Eu sou ídolo do Corinthians. Eu sou zoado na rua. Tá tudo certo. Tira aqui o Néstor. Tira aqui o Néstor. Tira aqui o Néstor. Tira aqui o Néstor.